O Criador E nos aquece, nos orienta e nos permite a vida Tudo que brota desse chão é nosso irmão Nunca é tarde pra coragem abrir a mão Seja nas leiras que o poeta escreveu Na mão sagrada cuja fé o tempo ergueu Seja no bem que você faz aos filhos seus Eu vejo Deus Eu vejo Deus em cada lágrima sofrida Que você enxuga, seja enfermo ou ferida No gesto solidário, no sorriso poeril Eu vejo Deus Eu vejo Deus Que vem do céu e refrigera a nossa lida Eu vejo Deus quando adoça o coração E da tua fala em vez de insulto sai perdão Eu vejo Deus na melodia de fazer chorar Em teu empenho pra esse engenho não parar E na colheita do alimento em cada lar Eu vejo Deus Eu vejo Deus Quando a gente junta as mãos para esquecer o mal Eu vejo Deus em teu juízo ao decidir Quando a palavra nos dá força pra seguir Eu vejo Deus 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 Eu vejo Deus